Oi gente, tudo bem? Sou o professor Helio Roberta Rocha, professor de matemática. Estou aqui para mais um vídeo aí para vocês. Cada dia melhorando aí o canal. Se você gostou, inscreva aí e dá um like. Vamos para mais um vídeo. É isso daí. Oi, nono ano ou outra turma qualquer, né galera? Temos que estudar. Não interessa se você está no nono, se você está no primeiro, segundo, terceiro. Tem que revisar. Vamos falar aqui sobre probabilidade de uma forma mais básica, tá bom? Vamos lá. O que é probabilidade? Está escrito aí. É um ramo da matemática. É um ramo, mas matemática não é uma planta. Oh, Deus! Ramo é uma unidade, é um tópico da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda. Também é o cálculo, por exemplo, você vai ser sorteado na sua sala de aula e aí você recebe um número de 25 estudantes. Qual é a chance que você tem de ser sorteado? Isso a probabilidade te informa. A probabilidade, ele é um número entre 0 e 1, tá? Ou pode ser 0, também pode ser 1. Quando é 1, é quando você tem 100% de chance de ser o ganhador ou o perdedor. E 0 é quando você não tem chance nenhuma, beleza? Então, é um número entre 0 e 1, a gente dá o resultado geralmente em porcentagem, que é mais fácil de entender. Por exemplo, se eu tenho 50% de chance de acertar, de ganhar, eu tenho a metade, né? Se eu tenho 70% de chance de ganhar, eu tenho mais da metade. Ou se eu tiver 20% de chance de ganhar, eu tenho menos que a metade. Ok? Para a gente calcular a probabilidade, eu preciso de uma fórmula. A probabilidade é a razão, tá? É o quociente entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Hum, o que é isso? O evento é um subconjunto do espaço amostral. Subconjunto é um conjunto dentro de um conjunto menor. Ok? Depois você vai entender. E o espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um determinado fenômeno. Por exemplo, você tem 1 a 30, a numeração de 1 a 30, todos os possíveis resultados são de 1 a 30, 1, 2 até 30. E se for escolhido, por exemplo, o número menor do que 10, esse subconjunto dos números menores do que 10 é o evento. Ok? A gente pode falar também que a probabilidade é o número de casos favoráveis, aqueles que pode acontecer de ser o ganhador. No caso, os números menores do que 10 e o número de casos possíveis. Por exemplo, o total de números de 1 a 5 a 30. Exemplo para você entender. Isso aqui é de uma universidade. Quando tinha vestibular, sim, cada universidade fazia suas questões. Agora é ENEM, né? Não tem mais. Bom, uma letra escolhida ao acaso entre as que foram a palavra Pernambuco. Olha o tanto de letras que tem a palavra Pernambuco. Qual a probabilidade de ser uma consoante? Vamos lá. Eu preciso saber quem é o número de elementos do evento. Número de elementos do evento. E o número de elementos do espaço amostral. Eu não falei, mas essa letra aqui chama ômega. Beleza? Quantos elementos tem o evento? Quantos, gente? No caso, são as consoantes. Quantas consoantes tem? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o número de elementos do evento é seis. E o número de elementos do espaço amostral. São todas as letras da palavra Pernambuco. Uma, vou aumentar mais as consoantes. Dois, três, quatro. Então, seis mais quatro, dez. Então, vamos conferir aqui o número de elementos do evento. Quantas consoantes tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ótimo. E as consoantes acrescentam uma, duas, consoantes não, as vogais. Três, quatro. Então, dá dez. Beleza. Então, a probabilidade, vou chamar aqui de A, mas pode colocar qualquer coisa aqui, tá? De, vamos supor, de ser consoante. Vamos pôr de consoante, tá? Ser de consoante. Vai ser o número de elementos do evento sobre o número total, que é o número de elementos do espaço amostral. Seis décimo, é zero vírgula seis. Agora, passando em porcentagem, eu tenho que ter dois algarismos após a vírgula. Bom, eu posso colocar zero, porque aqui zero após a vírgula não vale muita coisa, não vale nada, né? Então, aqui eu tenho sessenta por cento. Zero vírgula seis é a mesma coisa que zero vírgula sessenta, que é igual a sessenta por cento de chance de escolher uma consoante, tá? Tem mais consoante do que vogal, né? Beleza. Exemplo dois. Os bilhetes de uma ripa são numerados de um a cem. Qual a probabilidade do bilhete sorteado ser um número maior que quarenta? Aí, eu vou só começar aqui pra você. O número de elementos do evento é números maiores do que quarenta. Não pego quarenta, não, só pego quarenta e um pra frente. Quarenta e um até cem. Você vai contar quantos tem aqui, tá? Aí, você põe o total. E o número de elementos do espaço amostral, no caso, é de um até cem. Quantos números tem? Tem cem. Aí, você divide um pelo outro, você tem a probabilidade de sair um número maior que quarenta. E sair um número par, você conta quantos pares tem do um até o cem e divide pelo total de números que é cem. Aí, você vai ter a probabilidade. Não esqueça de pôr ela em forma de porcentagem. Ok? Terminou? Não, só falta você inscrever no canal. Olha aí embaixo, ó. Escreva. Matemática em foco. Só digitar aí pro Sorelho e Roberto da Rocha. Mas, se já tá no YouTube mesmo, é só inscrever e dar um like. Ok? Então, vou embora.